Fala pessoal, tudo bem com vocês? Hoje estou aqui em Batalha, vocês estão vendo aí na cidade? Está vendo aí, grandão? Batalha Portugal! Vim aqui conhecer a cidade do Lucas, do canal Vende Vlogs! E acertou o canal! Vim aqui conhecer o Lucas, conheceu o Lucas, já conheceu na verdade o Lucas, conhecemos aonde? Em Paris, na praça? Foi lá em Paris que nós nos conhecemos e teve uma experiência aí muito boa e logo ele veio agora para Portugal e eu também posso mostrar um pouquinho da cidade onde eu moro como ele mostrou quando eu fui lá para Paris, né? Só que está muito vento, está calor, o sol está quente! Não, mas está bom que o clima de Portugal está calor mesmo, é tipo o Brasil aqui, estou me sentindo no Brasil Estava em Algarve, como vocês viram nos outros vídeos aí Lá é mais calor ainda Calor, bastante calor, perto da praia E resolvi passar aqui, mandei uma mensagem para o Lucas, estou passando por aí e vou conhecer a sua cidade Pode vir! E eu estou gostando, top demais o Lucas! E para quem não consegue o Lucas aí no canal dele, vou deixar aqui o canal dele aqui embaixo do meu vídeo Você pode seguir, tem bastante conteúdo sobre Portugal, você que gosta de Portugal, quer vir morar em Portugal Então só seguir o Lucas do canal Band Vlogs É isso aí, vai ter conteúdos não só em Portugal, mas sim como outros países aí que nós estamos pretendendo conhecer E mostrar um pouquinho para vocês também da cultura em geral E logo logo tem novidades aí, vamos ver o que vai acontecer daqui para frente Tomara a Deus que eu tomei a vacina logo, você já tomou, né? Eu já tomei, estou vacinado Pessoal, e você que não é inscrito ainda no canal, se inscreve, deixa o joinha nesse canal aqui Deixa o seu comentário aqui embaixo desse vídeo Ô Lucas, fala para nós, você falou para mim que tem 3 anos aqui em Portugal, né? Morando? Sim, vai fazer 4 anos em novembro 4 anos O que você fala para nós sobre Portugal? É bom para viver? Não é bom? Recomenda? É que assim, eu tive experiências boas, né? Mas tem muitas pessoas que tem experiências ruins aqui em Portugal Mas minha experiência foi muito boa Vim conquistando muitas coisas ao longo do tempo A qualidade de vida aqui, sim, é muito boa A segurança nem se fala Tem crimes, obviamente Mas isso é lá mais para a região grande, tipo Lisboa, Porto É mais onde a gente procura morar, né? Viver mesmo, que é um pouquinho afastado Para ter mais qualidade de vida e sobrar mais dinheirinho, né? Tá certo Então, aqui onde nós moramos é bom É tranquilo Aqui onde escolhemos morar, que é a vila de batalha, que faz parte de Leiria No distrito de Leiria É um lugar tranquilo O aluguel é barato em si E sempre, quando o aluguel é barato, sobra mais dinheiro Você tem uma qualidade de vida melhor, né? É, porque às vezes a pessoa vem buscando dinheiro, né? Mas tem muitas pessoas que vêm buscando esse tipo de vida também, né? Qualidade de vida Qualidade de vida Porque é um lugar que você pode viver bem, né? Sai nas ruas, sem medo de ser assaltado Eu acho que isso conta muito também, né? Conta muito Mas olha, um casal trabalhando aqui, ganhando salário mínimo em Portugal Vai dar em torno de quase 1.300 euros Na verdade, dá 1.300... É, quase Então, aí pagando um aluguel barato E comendo bem É o que importa, né? E assim vai sobrar mais dinheiro, né? E sobrando mais dinheiro, você pode conhecer outros lugares Pode conhecer Paris, como eu consegui, né? E logo mais eu vou conhecer mais de outros lugares No momento só conheço Paris, que é França, né? E Espanha, que é... Conheço Granada e Sevilha Foi pra Granada e Sevilha de carro Azar E é pertinho, tudo pertinho, mano É perto, né, Tom? Eu acho que em 6 ou 7 horas você atravessa Portugal de ponta a ponta Algo assim Não, topa É porque eu vi aqui que é tudo próximo, né? Tudo próximo, tudo próximo E pra você viajar de São Paulo, um exemplo Pra... Pra ponta do mapa Imagina quanto tempo demora Não, Deus me engano Demora uma semana Basicamente Portugal é São Paulo só, entendeu? Então é um país que acolhe muitas pessoas Mas, enfim, aqui é um país que acolhe muitos imigrantes E eu estou aqui como um imigrante Estou feliz, graças a Deus E não quero sair daqui tão cedo, né? Quero morar aqui Só que quero conhecer outros países, né? Tá certo Isso que é o importante de morar na Europa Porque aqui, você vivendo aqui Se torna bem acessível Você viajar pra outros países aqui Próximo, né? Pra onde você quiser Se torna bem acessível E não é um custo tão caro, né? Pra você viajar aqui É bem acessível mesmo É, tem que juntar um dinheirinho durante um ano Assim, pra viajar Fazer uma viagem que nem ele fez aqui, ó Meu amigo Alugar carro do ano Azar Isso aí nós economizou pra nós fazer uma viagem Aquela viagem, sabe? Aquela viagem Mas é legal, cara Tipo assim, a gente viajar Viajar bem, ficar bem Então é trazer aqui Que nem eu tenho dois filhos, né? Meus filhos comigo Eu acho que é a melhor coisa, né? A gente estando bem e viajando aí Ó, vou mostrar pra vocês aqui o mosteiro O mosteiro, né, Lucas? Uhum Mosteiro da batalha Mosteiro da batalha Tá esse Mais antigo que é o Brasil É, o bloco é mais antigo que é o Brasil Imagina só o ano que tem isso aqui Que foi em construção isso aqui Antigaço demais É mais de 1500 anos 1500? É, por aí Caramba É tempo, galera É tempo Eu já tô até cansado O bloco tá cansado aqui, ó E olha que eu tava sentadão lá, hein? Falta de exercício físico Exercício físico tá certo Mas é legal, pessoal Gostei bastante da vila aqui, ó Bastante mesmo É bem calmo Bem calmo Uma vilinha aqui bem tranquila mesmo Bem sossegado E gostei, não Gostei Em comparação com a França Onde eu moro lá, né É bem mais sossegado aqui, né E você já mostrou o carro do ano Que você alugou? Ou vou deixar pro próximo vídeo? Vou dar um spoiler aqui pro pessoal, né Qual que será que é? Unidunite Esse aqui? Olha só Cadê a chave? Cadê a chave? Esse é bichinho Só se liga Olha aqui Hilux do ano Papai alugou Olha só Top, topzera O Lucas já dá uma volta, né O que você falou? Aprovou ou não, Lucas? Nossa senhora Carro novo, né papai? 250 cavalos Não, bicho é top Eu liguei essa caminhonete aqui E não se arrependi não Não, conforto Se contar o conforto Só a carro sereideira Que é de padeiro Dá errado aí, ó Parece que é esse boiadeiro Mas tá certo Quem vai dirigindo? Quem é seu co-piloto? Quem é seu piloto? O Lucas é meu piloto O Lucas é meu piloto O Lucas é meu co-piloto O Lucas é meu co-piloto Até o próximo vídeo Valeu O Lucas é meu co-piloto